Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra participar daquela nova trend sobre mim que tá rolando nos stories do Instagram. Então essa trend nada mais é do que aquela corrente em que as pessoas ficam repassando de uma pra outra quando elas apertam naquela figurinha em forma de formulário. Então você vai responder algumas questões nos seus stories, como idade, altura e outras informações pessoais. E eu também vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra criar o seu próprio relatório caso você queira um novo conjunto de perguntas pra você estar colocando no seu story. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Instagram. Aí pra você participar daquela trend mais popular, né, que é aquele questionário de perguntas básicas sobre as suas informações pessoais, basta você acessar a sua lista de stories ali em cima, que provavelmente alguma das pessoas que você segue realizou essa trend recentemente. Então se eu der um toque em cima daquele usuário, por exemplo, vocês podem ver que a pessoa criou um story com aquela trend e basta apertar naquela figurinha ali de sua vez que vai abrir o template da trend no seu stories. Vocês podem ver que o formulário fica ali do lado e você pode criar o seu story personalizado tirando uma foto com a câmera do seu celular. Ou se você preferir, você pode também escolher uma foto da galeria apertando naquela miniatura ali embaixo. Então eu vou escolher uma foto aqui do meu celular. Vamos supor que eu queira usar essa foto aqui. E pra você começar a responder, basta trocar ali em cima naquela caixinha de texto. A gente vai ter aquele A maiúsculo e A minúsculo. Aí você vai colocar as suas informações conforme vai aparecendo as perguntas. Eu vou colocar aqui idade 25. Eu vou dar um check ali em cima. Eu vou fazer um movimento de pinça aqui em cima desse texto pra ficar do tamanho do formulário, né? Esse formulário na verdade tá um pouco pequeno. E eu vou posicionar arrastando o dedo de forma que o texto fique do lado da informação que eu quero preencher. Aí agora altura. Eu vou de novo ali em cima naquela caixinha de texto. Eu vou colocar aqui 1,98. Vou dar um check ali em cima. Quem dera se eu tivesse essa altura. Eu vou fazer um movimento de pinça e eu vou arrastar ali do lado pra responder aquela informação da altura. E você vai fazendo isso sucessivamente até preencher todas essas informações aqui. Aí basta dar um avançar ali embaixo e publicar no seu próprio story que você vai ter participado dessa corrente aí do sobre mim. Mas se você não estiver vendo nenhuma pessoa nos seus stories que publicou recentemente essa trend, você também pode ir ali embaixo naquela lupa. Aí você vai ali em cima na pesquisa e digita o nome da trend que é sobre mim. Que aqui você vai ver vários perfis públicos de pessoas que fizeram essa trend. Então vai aparecer aqui nessa lista. Aí você seleciona algumas pessoas pra ver se ela tem algum story recente com essa trend. Porque às vezes ela só colocou uma publicação comum com essas informações. Então eu vou acessar o perfil dessa pessoa aqui. Vou dar um toque nos stories dela ali em cima. Vocês podem ver que essa pessoa tem um story recente. Então da mesma forma basta dar um toque naquela figurinha e tá aí preenchendo as suas informações pessoais. Mas pode ser que alguma pessoa... Eu vou dar um toque nessa aqui por exemplo. Eu vou acessar o perfil dela. Pode ser que os stories dela não tenha mais aquela trend, beleza? Então nesse caso você fica procurando aí um usuário que tenha essa trend recentemente nos stories dela. Então agora caso você queira criar o seu próprio conjunto de perguntas pra estar aí interagindo nessa corrente. Você vai abrir o seu Instagram. Então eu vou abrir aqui outra conta do Instagram. Você dá um toque ali em cima como se fosse criar um novo story. Aí aqui você escolhe qualquer mídia que você queira compor o seu story. Vamos supor que eu queira essa foto aqui por exemplo. E agora você vai apertar ali em cima naquela figurinha. Então a figurinha aí daquela corrente que tá rolando aí nos stories é essa primeira aqui. Essa sua vez modelos. Então você aperta nessa figurinha. Então ela vai funcionar da seguinte forma. Ela vai permitir que você crie um template do mesmo jeito que a gente tava respondendo naquela trend. Então você vai colocar as suas figurinhas e os seus textos que você queira que fique aparecendo naquele template. Então eu vou apertar ali em cima de novo naquela figurinha. Eu vou pesquisar aqui por exemplo o checkbox. Eu vou colocar essa figurinha aqui de um check, beleza? Eu vou colocar outras delas por exemplo. Eu vou fazer um formulário bem simples só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. Eu vou colocar outra dessa figurinha aqui, uma embaixo da outra. Eu vou colocar mais uma dela. E o meu formulário simples vai ter três perguntas. Aí agora eu vou colocar as perguntas novamente apertando naquele texto ali em cima. Eu vou colocar aqui... Em 2023 eu comi pastel. Eu vou arrastar essa pergunta pro lado daquela caixinha ali. Eu vou colocar uma outra pergunta. Vou colocar aqui em 2023. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu comi um salgado. E mais uma agora. Em 2023 eu comi uma pizza. É um negócio aí bem sem graça mesmo. Mas só pra gente ter uma ideia de como é que funciona. Aí agora você vai apertar naquela figurinha ali embaixo de sua vez. Então essa figurinha, quando incorporada dentro do seu story, vai permitir que você marque todos os elementos que você queira que integre o seu template. Então eu coloquei aqui três figurinhas, que são aqueles três cheques ali. E três textos prontos, né? Então eu vou marcar cada um desses textos dando um toque em cima deles. E eu vou dar um toque também em cada um daqueles cheques. Aí agora eu falei pro Instagram que eu quero criar um template com aqueles elementos. E eu vou dar um cheque ali em cima. Então eu criei o meu novo modelo. Eu vou postar aqui pros meus seguidores apertando naquela setinha ali embaixo. E tudo pronto, né? Eu vou criar aqui seu story. Aí quando algum dos seus seguidores ver aquela corrente que você postou, eu vou entrar aqui numa outra conta. Eu vou atualizar essa lista aqui pra ver aquele novo story. Aí vocês podem ver que apareceu o story ali que eu criei na minha outra conta. E quando a pessoa der um toque, ela vai ver que você criou uma corrente dessas aí, beleza? Então se ela quiser participar, ela vai apertar naquela figurinha ali sua vez. Então no momento que a pessoa der um toque, da mesma forma vai aparecer aquele formulário, aquele template que você criou com aquele conjunto de perguntas personalizados. Em que a pessoa vai ter a chance de postar a foto dela e usar esse questionário que você fez, beleza? Então a pessoa vai poder escolher bater uma foto com a câmera dela e participar dessa corrente que você iniciou. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço.